Olá, sejam bem-vindos ao canal Notícias News. No vídeo de hoje vou te contar como Lu é acusada de fazer Renan perder tudo, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia de cara e coragem. Renan, Bruno Fagundes, não se emenda e procura Lu Vitória Bom, na companhia de dança aérea. Ela que não quer vê-lo depois de ele tê-la sequestrado no dia do casamento, ouve o que não quer da ex-namorada e sente a fúria de Rico, André Luiz Frambás, disposto a pôr o coreógrafo na cadeia. Renan engana Lucas, Igor Fernandes, dizendo que quer pedir desculpas a Lu e entra na academia. É, agora eu vou devagar e vou reconquistar a mulher da minha vida, pensa ele. Determinada a cortar qualquer relação com o ex-namorado, Lu não quer vê-lo e teme a chegada de Rico. Filha, acho que você tem que ir na delegacia denunciar o Renan. Se você não fizer isso, ele não vai te dar sossego. Com uma denúncia, talvez você consiga que ele fique afastado, insiste Olivia Paula Brown. Renan vai ao encontro de Lu e pede que ela o escute. Lu se nega, Olivia intervém, diz que vai chamar a polícia, mas nenhuma ameaça afasta o coreógrafo, até que Rico chega. Você não ouviu o que a Lu disse, Renan? Cai fora. Renan não se intimida com a presença de Rico e diz que Lu é a culpada pelo término do namoro, frisando que ela se envolveu com o esportista por ele ter grana. Tudo isso que tá acontecendo é culpa sua Lu, que não deu importância pra nossa relação. Se vendeu pra um cara com grana, admite. Tudo era perfeito até o Rico entrar na história e fazer a cabeça da Lu. A bailarina alega que foram as atitudes machistas e abusivas de Renan que a fizeram abrir os olhos, porém, ele continua a insistir. Lu, volta pra mim. Eu perdi tudo. O meu emprego, você meu amor. Rico intercede e ressalta que se Renan continuar incomodando a mulher vai perder a liberdade, pois vai denunciá-lo. Tomado de raiva, o coreógrafo acusa Lu de ter destruído a vida dele, o que a abala. E a bailarina, que não queria denunciá-lo, pensa na hipótese para se proteger. Tô começando a achar que você tá certa mãe. Eu errei em não ter denunciado o Renan pelo que ele fez no meu casamento. Comenta aqui embaixo se a Lu deveria denunciar o Renan.